E o nosso último assunto agora é um assunto bem leve. Virgínia e Zé Felipe causaram, mais uma vez, ao darem mais um presentinho daqueles, né Larissa? Eles adoram presentear com joias, com montantes de dinheiro. Dessa vez foi Leonardo, né? O cantor vai fazer aniversário e aí recebeu um mimo, Larissa. Parece que foi um barquinho. Um barquinho que é avaliado entre 700 mil reais e 1 milhão e meio de reais. Um barco aí de dois andares, uma baita embarcação para pelo menos 24 pessoas. Ou seja, né? Para poder pescar ali com qualidade, já que o cantor gosta de pescaria, gosta de rio, gosta de estar com os amigos. Como ele mesmo diz, prefere pescar do que ir para a Europa. Às vezes, como muita gente gosta de ostentar nas redes sociais. E aí, para adiantar, então, presente de aniversário, Virgínia e Zé Felipe, o filho do cantor, decidiram, então, comprar essa embarcação para o cantor Leonardo, que faz 61 anos no próximo dia 25, quinta-feira, né? E já chegaram aí presenteando, surpreendendo o cantor aí, que chegou à sua fazenda em Jussara, na região noroeste aqui do estado de Goiás. E foi surpreendido com essa brincadeirinha, essa lembrancinha de aniversário. Pense só, já pensou, Manu, você com a lembrancinha dessa para andar pelo Araguaia, se ia gostar? Nada mal, né, Larissa? Na minha passagem pelo Araguaia, agora, por Aruanã, nesse fim de semana, eu vi, me deparei com alguns desses barcos aí, e realmente é incrível, assim, né? São embarcações que você olha e você não consegue imaginar toda a estrutura que tem até entrar. Esse aí deles tem até um escorrega, né, um mini toboágua ali para as crianças descerem lá do segundo andar e caírem na água e tudo mais. E aí agora vai ser mais uma atração da Fazenda Talismã, que o Leonardo adora reunir a família, como você disse, ali na fazenda. E eles vão conseguir aproveitar bastante ali o lago na fazenda, né, Larissa? Com toda certeza, tem toda uma estrutura ali para poder colocar as bebidas, né, já que o Leonardo também gosta de fazer promover festas, gosta de sentar com os amigos como se estivesse no boteco, mas é um boteco chique, né? Para tomar suas bebidas ali, para desfrutar com a família, então tem toda uma estrutura realmente esse barco, né, até porque pelo valor mesmo orçado, né, entre 700 mil reais e 1 milhão e meio de reais, e então tem que ter mesmo, né, 24 pessoas podem aí passear junto com o cantor aí, aproveitar, então, aniversário no barco, quem sabe, né? É, e aí o barco personalizado, né, com o desenho das crianças, dos netos, né, dos netos filhos de Zé Felipe e Virginia, porque o Leonardo tem outros, mas foram o Zé Felipe e Virginia que presentearam, então tem até ali, ó, o desenho, né, com as crianças, inclusive o netinho que ainda está na barriga da Virginia, que ainda, ele ainda vai nascer. Obrigada, Larissa, pelas informações. Cada um faz a extravagância, que pode, né, gente? Se eles podem, então está tudo certo, né? É isso, pronto. Não deve fazer falta nenhuma ali para o bolso da Virginia e do Zé Felipe esse dinheiro aí.